Do meu lado direito, Mano Dudu, do meu lado esquerdo, Mano Pena Longo, Espírito Santo, Minas Gerais. E Birité! Mais precisamente, Birité. Caralho! Então, Mano Pena Longo começa, mas antes, vamos pra Suni Barurei, com a Miliana Moral. Aquilo Barreira, hein, velho? O que é o programa, esse pô? Desse jeito mesmo, então, deixa eu chegar falando aí pra você, que você não vai desenvolver. Não adianta você chegar pagando, tá pagando de MC, se é o tempo mais rimando, é mais engraçado que o Didi. Me escuta se não, cê tem tromba de frente Que eu chego e provo que o duvulo não é competente Então vai ver, né, eu parceiro Pra mim cê é vacinal Tem que ter disposição, senão para e bate do chão E que eu certo tipo o Didi Te perdoa, meu Deus, quem diria Mas esse cara tem uma dicção Melhor do que a do Zacarias O Didi, praguiadora, cheguei pra mim lá Dia de três, meu Deus, dá pra dar um sonho que bebe Sabe que esse cara aqui não vai encaixar Calma aí, que seu fato, velho Vou bater que isso na aparência, mané A forma mais fácil dele quem é A batalha de sua fã não sobe Eu sou de Ibirité Mas você não vai ganhar o cara do meu contato Sabe que agora mesmo que eu tenho esse enfoque Velho, do Brasil e do Ibirité Nós vamos fazer outra vez a bebe no meu destrói Eu sou de Ibirité Então segura meu chegado Ibirité é onde os boi pisam e saem assustados E eu sou de Ibirité 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 Tudo é o dono do Oeste, lá é o Impílio, Texas Então me chame do cara com o gatilho rápido da festa Você tentou me vencer, sabe que agora é a saia levada O cara é playboy e na batalha você quer pagar de quebrada Praga desse jeito é rima que dispara Pago de quebrada e vai sair quebrada, é sua cara Praga desse poder de investida é braga Da diama pra te pagar, bora da minha braga Para de embolar babaca, mas sabe que agora meu pique é bem Diferente, eu da favela e papaca e você Quando vê a pistola na frente e treme Então, tem que ser sua responsa Sabe que agora você segura a milícia Ele teme, mas é o primeiro a correr quando vê o pior dos polícia Pago! Percebeu! Primeira gente, não tem a clipe de abrigo, não é? Você sabe demais Você sabe demais Esse banho já acontece Ele fechou, ele volta DJ Anderson na casa, deixa eu ver Vamos pro rapaziada aqui, ó Pronto, são sete irmãs BH aqui BH aqui BH aqui BH aqui BH aqui Isso Isso É tudo bem É tudo bem É tudo bem É tudo bem Bateram nesse MC fraco Meu Deus Esse espancamento é feio Lá eu viro em Texas Mas para a batalha só mandaram um palhete de rodeio Tudo difícil, qual foi? Sabe que agora eu vou te matar na levada De hoje não sou espanhol Mas hoje eu te corto no meio igualzinho uma torada Hoje você corre para todo lado Então você tem que aprender, meu amigo Pois para ganhar do Dudu Você não tem que ser mais que ligeirinho Ou você corre Para esse cara aqui Eu tô até o bocejo Já que ele é o ligeirinho Eu sou labirinto E no final de tudo Você não me conhece Então escuta os meus versos vagabundo Palácio de rodeio Que faz pião cair em menos de oito segundos Pega essa visão Desse jeito mesmo Parceiro É só mano Sangue bom Aê Você chega rimando rapidinho Só que você tá de viagem Não adianta Se eu fosse excelente Se sua resposta não tem qualidade Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Se ele treme tem que aprender Não me chama de PM Mas a minha linha é dura Eu te engoli no flow Eu te engoli na resposta Eu te engoli em rima Engoli na postura Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Pode ser melhor no flow Pelo menos eu sou MC há anos E encaixa no beat Desse jeito mesmo então Vem parceiro Que eu te dou a resposta chegada Você engoliu nem tudo E acabou morrendo casgado Vai se perder pra lá E não Seu vaso ruim Você morre de tanta situação alimentar Vaso ruim Eu quebro de primeira Mas sabe que você era meu aliado Sim, fiquei engasgado e cuspi E você morreu com meu fofo mitado E você morreu com meu fofo mitado E você morreu com meu fofo mitado E você morreu com minha filha E você morreu com minha filha E eu tô engolindo pra esse cuspiro lírica E você morreu com seu flow Você tá retirando Então vai vendo tudo Que eu chego e acabo com seus planos É desse jeito Você não me mata do flow Então escuta meu chegado É rima que dispara Você só deve me matar afogado De tanto que você tá cuspindo na minha cara Fernão Terceiro 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 Pra ser terceiro Tem que ser todo mundo com a mão pra cima Terceiro 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 Eu sinceramente escuto os melhores terceiros que eu vi aqui nas últimas batalhas Deus parabéns pra vocês, que inicia Ok Zona Oeste na casa, Batalha Catastina, toda a parte é nóis Mano, pé na longa, versus Mano Dudu Mano, pé na longa começa, mas antes, mão pra cima e barulho pro terceiro, vai ser pesado O que a gente tá em cima? 5 gramas na casa, tá Ó Tudo do seu nó, é Ó Que? Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Covardia Será que é certo assim não me entendeu? Eu vou chegando e quero ver se você vai desenvolver É desse jeito mesmo, cê morro engasgado na garganta Porque sua métrica hoje não adianta É dois não não, é quatro Então vai ver meu irmão, abraça esse papo, que esse é um pato Na saga só borracha, esse MC lá fiz a pago Eu não sou cachorro morto, me diga um cachorro magro E pra ver que eu faço a gente não tem fusão É muito fácil latir quando cê tá atrás do portão Agora cê caiu na rua, não pode pôr Tudo é MC, metrica, vai te ensinar Que quer te lançar minha metrica, mas sabe que é de junto A metrica é tão foda e a rima boa, venho junto Vem esse jeito mesmo, irmão Tô aqui falando que trabalha no terceiro Cê já tá aí amoscando Porque eu tô no sapatinho O que adianta tentar dar essa meta que se continua Eu mesmo bosta, sim Sou mesmo bosta, pode par Mas cê tá perdendo com bosta, então o que você tem a falar Mas agora é o fim Quando você for melhor que eu, cê vai poder falar que eu sou ruim Só que na real, irmão, eu só lamento Tô perdendo você, sim Eu tô perdendo, é só meu tempo E calma, velho, meuzinho Já te dizia que eu sei tão lixo que eu nem preciso gastar meu tempo com você Ai meu Deus, deve ser fiada desse cara Toma um relógio emprestado, aprendi que o tempo não para Então, cê tá aprendendo, ele tá puto Pois o Dudu ganhou um milênio fazendo frio, um minuto Meu Deus do céu Do Eric de trás Melhor de cinco Do Eric de trás na casa Quem comeceou Pelo pelo pé na longa na minha esquerda Vamos pra cima e barulho pelo pé na longa Ok, quem deixou foi Vai no pé na minha direita e vai pra cima e barulho pelo pé no Dubu Vai no Dubu, passa pra próxima e parabéns aos três É isso aí Mais só uma pergunta aí, ó BH é quem? BH é quem? Morda Lóg Pan At Oh!